No primeiro episódio da nossa série de reportagens sobre abuso sexual infantil, você acompanhou relatos reais de vítimas dessa violência e dados dos casos de estupro de vulnerável. No segundo episódio, a psicóloga Jennifer Godoy explicou como identificar os sinais das vítimas, a necessidade do acolhimento psicológico e como prevenir os abusos. Agora, no terceiro e último episódio da nossa série, você acompanha a entrevista com a advogada criminalista Patrícia Tonelli, que vai falar sobre o papel de um advogado no processo de acolhimento das crianças e como denunciar esse crime. O advogado vem para trazer segurança jurídica para essas vítimas. Existe uma lei que foi criada em 2017, que é a Lei 13.431, que traz garantias, direitos para essas crianças e adolescentes vítimas do abuso sexual. Então, o advogado vem fazer com que esses direitos e essas garantias sejam, de fato, cumpridas, coibir abusos, coibir ilegalidades. Essa lei é uma lei que protege bem essas crianças e esses adolescentes. E ela determina alguns procedimentos que devem ser realizados. Por exemplo, essa criança não vai passar por um procedimento de escuta igual uma pessoa comum, um adulto, em uma audiência, em frente ao juiz, sendo interrogada. Não, ela vai passar por um procedimento especial. Em um processo judicial, isso é chamado de depoimento especial. Então, ela vai ser ouvida em um ambiente acolhedor, por um profissional capacitado, provavelmente por um psicólogo, que faça as perguntas de uma forma mais tranquilizadora, mais intimista, para que essa criança não venha a reviver os traumas que ela já passou. Então, assim, se essa lei for, de fato, cumprida, essa criança vai estar protegida e ela não vai ser exposta a novos traumas. Eu acredito que muitas pessoas não sabem o quanto isso acontece, o quanto isso está presente na nossa sociedade. Muitas vezes acontece nas nossas próprias casas, na casa ao lado da nossa. Então, falar sobre isso é importante para que a sociedade comece a olhar para essas situações com outros olhos e comece a ver os alertas também, situações de gatilhos. Outra coisa também que acontece muito é as pessoas terem medo de denunciar para acreditarem que não vai dar em nada. Ah, eu vou acabar me envolvendo e vai ser pior para mim. Mas não, essa criança, se o conselho tutelar for acionado, ela pode, inclusive, ser retirada do convívio, do ambiente que ela está, da sua residência, ser retirada do convívio com o agressor. Então, uma pessoa que denuncia, ela pode estar, inclusive, salvando uma vida. E é por isso que é muito importante a gente trazer isso à tona. Caso seja uma situação imediata, eu recomendo ligar direto para a Polícia Militar 190 para que já possa estar indo até o local, já possa estar socorrendo essa criança. Inclusive, se for uma situação mais grave, ligar, inclusive, para bombeiros, para que eles possam socorrer. Mas a gente também recomenda ir direto até uma delegacia, de preferência uma delegacia especializada, ou em direito das mulheres, ou de crianças e adolescentes, para estar fazendo a queixa, registrando um boletim de ocorrência com relação a isso. E também recomendo sempre acionar o conselho tutelar. Por quê? Porque é o conselho tutelar que vai até a residência, que verifica a situação que essa criança está vivendo. E eles podem, inclusive, como mencionado, retirar essa criança do convívio ali com o agressor, com a agressora ou com os familiares envolvidos. É importante ressaltar que o Disque 100 também recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos. E funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.